O pessoal começou a jogar pedras na polícia E garrafas também, começou a voar garrafas e pedras na polícia Muitas bombas agora Muitas bombas agora de efeito moral Volta e meia a gente escuta essas sirenes, teve uma viatura que foi para o lado de lá Entrou para lá com pelo menos cinco policiais Atenção pessoal, nesse momento o padre está chamando a comunidade para ir para a igreja O padre está chamando o pessoal para ir para dentro da igreja, ele vai abrir a igreja Para receber a população nesse momento aqui Ninguém vai bater no meu povo não O padre tocou o sino, logo que ele abriu a igreja, ele entrou, abriu as portas da igreja e começou a tocar o sino de novo Chamando a população para a praça da cidade Agora de novo correria E o pessoal começa a jogar pedra de novo na polícia Os manifestantes estão jogando pedras na polícia De novo tem correria e confusão aqui Aparentemente estava numa situação mais calma De novo a gente ouve aí as bombas de efeito moral contra a população E a população joga pedras e garrafas também nos policiais De novo dispersou completamente A situação estava aparentemente controlada E as pedras partiram dos manifestantes contra os policiais Os policiais, claro, acabaram reagindo E eles acabaram...